Uma obra que foi contratada em 2013, mas foi abandonada e chegou a ser invadida em 2015. As unidades habitacionais foram depredadas. Os invasores roubaram todas as portas, janelas, vasos sanitários e até parte do telhado. Eu estou falando do novo residencial Porungaba lá no Pará. E o DENIT acaba de entregar mais um trecho de restauração lá na BR-280 em Santa Catarina. E o novo contorno de Jatay pessoal está tomando forma. As equipes acabaram de fechar o vão central da ponte da pista esquerda. Olha só como está ficando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já se inscreva neste canal pessoal, para você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E não se esqueça, curta, comenta aí, compartilha, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, vamos então para a nossa primeira atualização de hoje pessoal. O nosso ministro do MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, a partir do programa Casa Verde Amarela pessoal, acabou de entregar mais um residencial que estava abandonado desde 2013, pessoal. Pois é, agora o residencial Porongaba foi finalizado, que teve um investimento mais de 47 milhões de reais. A obra desse residencial foi contratada em 2013, foi paralisado, o que atrasou a entrega em quase 10 anos. E o governo Jair Bolsonaro resolveu os problemas, concluiu a obra e entregou as 500 moradias, que vão beneficiar cerca de 2 mil brasileiros com o conforto de um lar. Então a gente fez o que a gente pôde. Eu aguardei 46 anos para conseguir a minha casa. E hoje a gente está chegando nessa fase, na fase final. É assim que o governo sério trabalha. Nós chegamos em outubro à marca de 1 milhão e 200 mil residências entregues à população brasileira no governo Presidente Bolsonaro, nas três faixas do programa Casa Verde Amarela. Bom, agora vamos lá para Goiás, pessoal, lá em Jatai, lá no novo contorno rodoviário de Jatai, que estava abandonado desde o ano de 2011. Pois é, mais uma obra abandonada pelo PT, pessoal. E o governo Jair Bolsonaro está retomando essas obras e entregando para o povo brasileiro. E aqui em nosso canal, pessoal, esta obra do contorno de Jatai, já estamos acompanhando desde o começo, tá? O progresso dessa obra. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, eu estou deixando aqui na descrição. Beleza, pessoal? Bom, o DENIT fechou, né, este mês, o vão central da ponte, pessoal, da pista esquerda. Olha só como está ficando linda esta obra. O DENIT fechou o vão central da ponte da pista esquerda do contorno rodoviário de Jatai, em Goiás. Ainda no carnaval, as equipes executaram a concretagem da última duela prevista, cumprindo o cronograma anunciado pelo Ministério da Infraestrutura. Música 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 E para você que chegou até aqui, é sinal de que está gostando do nosso vídeo. Então já peço para você que curta, comenta aí, compartilha, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos. E se não está inscrito, já se inscreva neste canal para você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro, beleza? Bom, vamos então para a última atualização, pessoal. Vamos para Santa Catarina, que o DENIT entregou mais um trecho de restauração lá na BR-280. O DENIT entregou mais um trecho totalmente restaurado na BR-280, lá no município de Canoinhas. Ao todo, 21,7 quilômetros foram revitalizados com a aplicação de nova camada asfáltica e de nova sinalização horizontal. A BR-280 é um importante corredor logístico para Santa Catarina, que já escoa parte da produção para os portos do litoral norte do estado. Entre os principais produtos transportados pela rodovia estão motores elétricos, grãos, insumos agropecuários e móveis. A BR-280 é um trecho de restauração lá na BR-280. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E os nossos novos amigos do canal. Lorde, Erisvaldo, Elias, Fátima, Massahiro, Vanildo, Irani, Eron, Rosimeire e Adair Agostinho, meu. Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Marcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri